Esse momento é um momento de muita emoção. O interno Gabriel, o acolhido, a esposa dele está vindo de São Paulo com a filhinha dele. Então vocês imaginam a alegria dele, a alegria dele em ver sua esposa com a sua filhinha. A mãe dele é? Tudo bom, meu irmãozinho? Você que veio aqui aquele dia? Foi você. Vem cá. Cadê a esposa dele? Vem cá. Chame ela aí, Gabriel. Ele está lá em cima, presta atenção. Nossa, quando ele vem, olha como ela é linda. Gabriel! Imagina a emoção. Olha aí quem está aqui, vem te ver. Venha! Está gritando obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos para cá, vamos para cá. Para o abraço aqui na beira da piscina. Aqui, Gabriel! Não, deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir. É Gabriel se encontrando. Você não pediu a Deus? Olha aí. Olha como Deus te ama. Eita, momento de emoção, Jesus. Eita, glória! Olha aqui o rostinho da mãe dele, olha. E a mãe dele, olha. Que emocionada com a filhinha dele. Maravilhoso! Deus é bom? Deus é fiel. Deus ouviu sua oração. Deus ouviu minha oração. No dia desse, ele gravou um vídeo dizendo, agora eu sei o valor que tem minha esposa, minha filha e minha mãe. A avó dele é? Que bom. O padrasto. Ontem eu disse a ele na reunião aqui que eu tinha visto a senhora na cozinha, dizendo, Deus, eu queria tanto que ele estivesse aqui para comer essa comida, mas ele não está. Mas eu sei que ele está em um lugar que o senhor vai restaurar a vida dele ali, né? Amém. E a senhora também disse, Gabriel, eu vejo sua mãe e sua avó na cozinha, as duas, preparando o que você gosta de comer e dizendo, ele não está aqui, mas um dia ele vai estar aqui restaurado para a glória de Deus. É linda a sua bichinha, Gabriel. Não vale, Gabriel. Desculpa. É, parece que não vale. Eita, agora vamos para ali, vamos. Chega para cá. Aí, ó, aí, ó. Aí o presente você dá à sua filhinha, Gabriel. É para você dar à sua filha. Eita, agora. Aê! 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 Outro presente para o povo ver o que é. Abre aí, Gabriel. Deixa a mãe abrir para ver. Vamos ver para ver. Olha, é uma boneca linda. Olha os olhinhos dela olhando, Gabriel. Ela está dizendo, o que será, meu Deus? Eita! Ó, é que boneca linda, olha. Pega, pega. Pega, abraça. Eita! Eita, Glória. Ele agora está emocionado. Eu só tenho que agradecer a Deus. Segure aí, Gabriel. Fala aqui. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus é Deus, cara. Deus é Deus na minha vida, na vida de cada um. E eu orei. E eu pedi tanto a Deus, cara. Só Deus sabe quantas vezes eu entrei naquele quarto chorando. Dentro do banheiro. A só escondeu e dizendo, Deus, por favor, pai, traz minha filha. Eu sei que tudo isso foi eu que causei. Ter me envolvido nas drogas foi culpa minha. E agora que eu não estou usando droga, eu estou com saudade da minha filha. Deus, traz ela, por favor. E Deus ouviu minha oração. E só de eu ver ela aqui e ver toda a minha família é uma força. Pra mim, abandonar essa vida de droga e essa droga de vida. E servir mais e mais com coração e completo a Deus. E eu creio que eu sou a coluna da minha casa. E através... E através da minha vida, através da minha vida, toda a minha família vai servir a Deus, cara. Então aqui eu agradeço. Também ao pastor Chico Chagas, ao pastor Gilberto. E a todos, todos vocês. Eu estou muito emocionado, cara. Eita! E daqui a pouco, olha. Daqui a pouco você vai estar almoçando ali. Comendo uma comida deliciosa com sua mãe, sua avó, sua esposa, sua filha. Olha o reencontro que Deus fez aí. Como Deus é maravilhoso, né? Deus é grande. É presente de aniversário. É, né? Você... Eu só tenho que... E hoje é aniversário dele. É, hoje é aniversário dele. Hoje é um presente que Deus presenteou pra ele, né? A gente hoje tá aqui, foi Deus que preparou tudo. É como eu sempre digo, a vida do meu filho sempre esteve na mão do Senhor. Ele sempre cuidou. Então assim, até o fato da viagem da gente pra trazer ele pra cá, pra ele vir se internar. E da gente vir hoje aqui, foi Deus que preparou tudo. Eu só tenho que agradecer a Deus porque eu sei de onde meu filho saiu e eu sei que Deus cuidou dele todo o tempo. E hoje é aniversário dele e o presente tá aqui, né? Pra honra e glória do Senhor Jesus, a família. Deus do Senhor Jesus, que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo. Amém. Ei, olha aí, tomei essa palavra aí, todos os acolhidos. Deus vai... Deus vai realizar o sonho de todo mundo aí, ó. Quem recebe, diga, eu recebo. Deus vai realizar o sonho de todos, em nome de Jesus. Nós vamos ter muitos momentos aqui pra gente comemorar a realização do sonho de cada um de vocês. Viu, César? Tá tudo em aqui, cara. Você vai ter um encontro aqui com seus filhos, aqui. Prazer aqui pra você ver eles, em nome de Jesus. Eita glória. Eita glória.